O com oito anos na hora de dormir depois de assistir lendas urbanas do Google. E agora quem poderá me defender? Eu o cachorro incolorado. Nossa mas como você cresceu. Eu sem saber quem é. Quando você me ia pedindo comida e seu dono apenas me ia de volta cometendo nove erros gramaticais. Imagina eu e você assim pela cidade. Fazer churrasco é minha paixão. Picanha na chapa. Enquanto isso em Marte. Eu vou parar com essa timidez. Eu chegando no lugar com várias pessoas que não conheço. Eu no começo do ano. Eu agora. Vocês tem a chavinha no celular de vocês ainda. Tua primeira casa foi uma mulher respeita e agradece. O saco do meu pai. Os de verdade eu sei quem são. Personagens de 14 anos que acabaram de ganhar poder. Vilões que treinavam há mais de 100 anos. Ok mãe já estou indo mostrar minha altura pra visita. Professor. Pode apagar o quadro. Alunos. Não. Professor. Minha personalidade em família. Minha personalidade com os amigos. Posso passar. Sim mas tire os chinelos porque estou limpando. Gostei de ficar com você quero você só pra mim. Eu. O que te impede de fazer esse corte no cabelo? Ligando o primeiro PC que montei sozinho. Quando vi esse sofá lembrei logo do café. Não importa qual carrinho você escolha. Você sempre vai pegar o com a roda estragada. Eu e meus amigos jogando bola de boa. Meu tio do nada. Vocês todos contra mim. Quando o ladrão chegar perto é só fingir que está comendo. Se o salário é mínimo meu esforço vai ser mínimo também. Quando você está triste e alguém fala não fica triste. Ah pronto agora eu estou feliz. Eu na academia perguntando se alguém está usando o peso de 2 quilos. A pobreza não vai me desanimar nesse Natal. Decorar casa para o Natal é a minha paixão. Eu ligando o chuveiro. Minha mãe vai morar no banheiro. Eu. Minha cara quando vejo que tem um bando de adolescentes entrando no ônibus. Eu descobrindo quem está sumindo com o meu dinheiro. Vou fazer uma receita que vi na internet. Cinco minutos depois. Eu dou o 3 socão para parar de travar. A mãe do gago. Quem desenhou esse órgão reprodutor masculino no meu caderno do bem 10. Gênio. Você tem 3 desejos. Eu quero que sejam 4. Gênio. Ok sobraram 3 agora. Vou na reunião de família. Mulher que nunca vi na vida. Limpei sua bunda quando você era bebê. Quando seu personagem tem 0 de habilidade mas tem 100 de força. Meu amigo na prova em dupla tentando fazer alguma coisa. Eu tentando negociar cola com duplas vizinhas. Eu convoquei essa reunião. Pois eu acho que tem um espião entre nós. Eu vendo as besteiras que eu mesmo posto. Quando te dizem que vai ser um jogo muito importante. Minha mãe. Meu argumento perfeitamente válido. Eu te carreguei por 9 meses. Todos podem esquecer do seu aniversário menos ele. Quando peço água na casa da pessoa e ela trazem uma jarra de vidro ao invés de uma garrafa pete. Quando eu guardo o bolo na geladeira pra comer no outro dia. Esse é o famoso itibalia. Quando minha família sabe que é minha vez de lavar a louça. Eu. Pra onde você vai mãe? Minha mãe. Não te devo satisfação. Eu. Pessoas tímidas quando o garçom traz o pedido delas errado. É exatamente o que eu queria. Eu te amo. Minha avó com Alzheimer. Eu também cidadão anônimo. Seu signo está no seu sangue. Pessoas do signo de câncer. Miné Crafty A. Eu no mundo criativo. Garotas tirando fotos. Vamos empinar a bunda e fazer cara de safada. Eu e os rapazes. Ganho do meu amigo 10 vezes. Ele ganha uma vez. Já posso tirar do modo fácil. Não consigo levantar algum objeto de uma tonelada. Meu pai. Você é um homem ou um saco de batata. Passar a mão no bolso e não sentir o celular. Passar a mão no bolso e não sentir a carteira. Passar a mão no saco e não sentir uma das bolas. Boi da cara preta. Criança que tem medo de careta. Alguém puto da vida comigo. Eu me preparando pra falar. Calma calabreso. Minha mãe. Que diacho de barulho esse na cozinha a essas horas. Eu. O rango vai ser bom hoje. Passei na cozinha e vi o Ratatouille todo empolgado. Tchau.